A relação com ex normalmente não é tão boa. Nesse caso, um ex-Inter atravessa o caminho do Inter numa negociação e quer levar um alvo do Colorado pra Espanha. Espera a vinheta e vem comigo. Meu povo, e aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui pra mais um vídeo do canal e o assunto é um ex. Um ex-Inter que quer atrapalhar a vida do Inter com um reforço, um alvo, uma meta que o Inter tem negociado já há bastante tempo. Tem muita informação de mercado da bola neste vídeo, então fica comigo até o fim do conteúdo que é um oferecimento de KTO.com onde a diversão acontece, lá tem tudo que é esporte pra você apostar e dar aquela brincada. Eu falei tanto que eu tô suando, meu galo, aqui. Socorro, que calor! Por isso, te liga na primeira mensagem abaixo nos comentários deste vídeo. Ela é minha e eu deixei lá pra você um link com uma seleção de coisas que vão salvar a sua vida neste verão. Do que que eu tô falando? Ar-condicionado portátil, ar-condicionado de parede e também um ventilador que tu bota gelo e faz névoa e pode botar até aromatizante, tá barato pra caramba e tem entrega grátis. Eu tô falando é de Amazon.com, parceira nossa no canal e que tem de tudo. O importante é que você clique no link que tá ali nos comentários pra abrir um leque de possibilidades e de buscas pra salvar a sua vida na temperatura alta que tá pra acontecer cada vez mais neste nosso verão escaldante. Agora bora falar do Inter. A grande verdade é que o torcedor do Inter não tem um dia de paz. Mesmo os jogadores que não são do Internacional, a gente é capaz de perder. Já viu isso que acontece? É inacreditável. E este é um caso típico disso. É o caso típico do ex que não é legal. É aquele ex que tu tem que bloquear no Instagram. Que tu não tem que ter relação nenhuma. Por quê? Porque ele quer atravessar o caminho do Inter, prejudicar o Inter na negociação, sabe? Não tem razão pra isso. Mas enfim, ele tá usando os contatos dele pra persuadir um jogador que ele comandou no Internacional e levar ele pra Espanha. Eu não tô ficando maluco, eu vou te contar de quem é que eu tô falando exatamente agora. Eu tô falando é de Alexander Medina, o cacique, que atualmente comanda o Granada. Um time que não tá nada bem no campeonato espanhol. Luta contra o rebaixamento. E precisa, na opinião do Medina, melhorar a sua defesa. Por isso, eles entraram em contato com o zagueiro Bruno Mendes, que é alvo do Internacional e não vai ficar no Corinthians. O cacique Medina conversou com o Bruno Mendes, ligou pra ele e convidou ele pra jogar no futebol espanhol. E era exatamente isso que o Bruno Mendes estava esperando. Ele não fechou ainda com o Inter, nem com o Flamengo, nem renovou com o Corinthians, porque ele tava aguardando uma proposta de atuar na Europa. Se a questão financeira se acertar nos próximos dias, existe uma boa chance do Bruno Mendes ir jogar no Granada e não vir jogar no Internacional. Tudo porque ele aguardava essa oportunidade de entrar no mercado europeu. E agora tu vai me dizer assim, mas Marinho, pelo amor de Deus, o Granada é um time sabe desse tamanhinho, né? Pra não falar nenhum palavrão aqui. É um time bem ruim. Mas enfim, é uma porta de entrada pra Europa. E todo jogador, ainda mais esses quase estourando idade assim, querendo ficar na reta final, se eles não vão pra Europa logo, eles não vão nunca, né? E é o caso do Bruno Mendes, que não é mais um garoto. Se ele perde mais um, dois, três anos no futebol sul-americano, daqui a pouco ele não conhece o futebol europeu, pelo menos não se firma e não tem a oportunidade de entrar em campo ouvindo a musiquinha da Champions League. Ele não vai entrar e ouvir a musiquinha da Champions League pelo Granada, mas daqui a pouco algumas boas partidas no Granada levam ele pra outro clube dentro da própria Espanha ou daqui a pouco até um clube em outro país europeu. O importante é chegar lá. E por isso o Bruno Mendes tá pensando tão bem nisso. Alexander Medina é aquele ex que não fez nada por ti, que não te ajudou em absolutamente nada, que chegou e bagunçou a tua vida e continua bagunçando mesmo depois de ir embora. Olha, gente, não tem um diazinho de paz no Esporte Clube, né? Daqui a pouco eu volto com mais vídeo aqui no canal. Tchau!